É que eu trai minha amada, noites e noitadas É muito difícil de me controlar, se irrita Toda vez que saio, sei que sou errado Ser solteiro é bom, mas tô apaixonado E o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras se espirão na intenção de me ter Dá pra assim, quer me ter Faz assim, quer me ter Desce um pouquinho ae Dá pra assim, quer me ter Desce um pouquinho ae Dá pra assim, quer me ter E desce um pouquinho ae Dá pra assim, quer me ter Faz assim, quer me ter E desce um pouquinho ae Dá pra assim, quer me ter E desce um pouquinho ae Dá pra assim, quer me ter É que eu trai minha amada, noites e noitadas É muito difícil de me controlar, se irrita Toda vez que saio, sei que sou errado Não ser solteiro é bom, mas tô apaixonado E o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras se espirão na intenção de me ter Dá pra assim, quer me ter E desce um pouquinho ae Faz assim, quer me ter E desce um pouquinho ae Dá pra assim, quer me ter E desce um pouquinho ae Desce um pouquinho ae Desce um pouquinho ae Dá pra assim, quer me ter E desce um pouquinho ae